O Jaraguá e Santo André em tele é o jogo O Caio já recolocou a bala em jogo Chegada da equipe do Santo André em tele defender Tá aí ó, bela defesa do Tiagão Aproximando da metade do primeiro tempo William por baixo, fez o corte Vem Jaraguá, Jeff Badeu na trave Bela roubada, dois contra um Neto rolou, William Bode Instagram, já já vou falar pra você como é que você participa no Insta Olha o Jaraguá, belo passe Olha lá ó, ele olha pra um lado né E pega o Eca, acha o Eca aqui, entre Você segue aí no spots, vamos ver essa bola no segundo pau Um chute Os outros, assim como tem jogadores Vamos ver a chegada do Jaraguá, pinta um chute Faz a defesa o Caio, insiste a equipe do Jaraguá Abertura na direita, Neto bateu em cima Os carros já estão fazendo tudo sozinhos, daqui a pouco Estão falando com a gente né Olha a bola enfiada Olha o que fez o Neto Olha o que fez o Neto No Twitter, Eca fez o passe Tentativa do giro, a bola sobrou com o Jaraguá Lindo passe, olha o William Olha o passe dele que enjoado Percebeu, o William fez o passe, olha o Gino defendeu Mais uma vez Falando ó, o Pato tá crescendo na liga Quero ver como é que você tá acompanhando o futsal nessa segunda noite Olha o chute Caio, Caio é o cara do jogo até aqui Sandrinho Caio muito bem né Chegada do Santo André em tele Charopinho De novo o lance Não pode buscar um gol também No jogo William Bolt Pisou pra batida Querida Obrigada doади Com certeza Não podo buscar um gol também E aí E aí E aí Obrigado.